Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Márcio Leonardo, não vou cumprir as ordens de nada. Vou direto à igreja para evitar o pior. O que está acontecendo? Um lugar. Eu não consigo. Eu não consigo entrar nessa igreja. Ai, como não vai? O que está acontecendo, Edgar? Está acontecendo que eu não consigo entrar nessa igreja? Eu não consigo entregar você para essa gente. Eu não vou fazer isso comigo. Eu não posso fazer isso com você. Você que me orgulha com a filha, eu não posso fazer isso com isso. Pai, essa é a minha vontade. Pai, é o que eu quero para a minha vida. A Maria Eduarda é demais para mim. Me entendi. É demais para você ver a minha felicidade? Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz com esse povo. Misturado com essa gente que não tem nada a ver com você, Maria Eduarda. Entende? Você está me rogando uma praga, é isso? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, meu amor. E se você prefere entender assim? É. É uma praga. Mas não é ela que vai te destruir, não é ela que vai te desgraçar, Maria Eduarda. É esse futuro que você está escolhendo para você. Entende, pelo amor de Deus, pela última vez. Você vai ser infeliz pelo resto da sua vida. Você não tem nada a ver com essa gente. Tá bom. Você quer se bandear para o lado de lá, não quer? Você quer entrar pelo cano? Então vai. Mas você vai sozinha. Pai. Pai. O que ele está fazendo? Esse cara não vai estragar meu casamento. Calma, calma, calma que eu disse que eu já fui lá ver. Claro. E com certeza vai trazer esse infeliz de volta. Meu Deus, que situação eu não mereço um vexame desses. O que eu faço agora? Por enquanto, mantenha a fleuma, querida. Mas o Leonardo foi embora, deixou o Eduardo. Eu tenho que ir lá. Não, porque aqui. Quando o Leonardo, vamos aguardar. O doutor empinadinho não vai aguardar esse vexame. Logo, logo, ele vai se arrepender e você vai voltar. Se relaxe-se. A coitadinha da Maria Eduarda está de choque lá no meio. Eu não vou me arrepender do que eu fiz nunca. Pelo contrário, eu vou ter certeza até o final dos meus dias que eu fiz a coisa certa. Eu não vou compactuar com uma desgraça, a maior burrada que ela está fazendo na vida dela. Mas é justamente isso. É a vida dela. Se ela quisesse se matar, eu não ia impedir. Comparação mais infeliz. Ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe a desgraça que está cometendo. Eu não vou ser conivente com isso. Mas não é uma questão de ser conivente, homem. Mas de estar incondicionalmente do lado da sua filha, ainda que não concorde com as escolhas que ela fez. Por que eu iria abençoar essa união? Me diga, por quê? Ela está trocando uma vida que nós lhe demos por uma vida inútil, mesquinha. Vai deixar de ser uma correia de Andrade Couto para virar uma silva? Não. Vai sujar o nosso sangue, a nossa descendência nobre, com uma penca de filhos suburbanos? Quer fazer? Faz. Mas faz longe dos meus olhos. Que você não tenha um pingo de consideração pelo viriato e pela família dele, eu até entendo. Você é um sujeitinho besta e arrogante. Agora, tome muito cuidado antes de abandonar a sua filha na porta da igreja. Dificilmente Maria Eduarda vai perdoá-lo depois disso. Você vai perder o amor da sua filha. Já perdi, jornalista. Já perdi. E perdi para um lavador de pratos. Naquela igreja eu não entro nunca mais. Tudo é minha filha. Minha única filha. Seu filho agora é meu. Esse filho sempre foi teu, Leandro. Mas você sempre se recusou a assumir isso. Claro, eu não queria. Eu juro, eu não queria que você voltasse para mim só por causa do bebê. Ai, que cara de pau. Minha filha, pelo amor de Deus. Fica na tua, garota. Só que é um assunto de família, não percebeu, não? Esse filho tanto pode ser meu quanto do outro lá. Não, Leandro. Eu não tenho nada com o Thomas Jefferson. Aliás, nem com ele, nem com nenhum outro homem desde antes da gente se casar. Só dei uns beijinhos no viriato. Para, garota. Eu já falei, fica na tua. Eu até acredito, Neves, sabia? Mas me diz, que diferença isso faz agora? Se esse filho for meu mesmo, Nalva, eu vou dar todo o meu amor para ele. Eu vou procurar ser o melhor pai do mundo. Mas eu não vou voltar para você. Tira isso da sua cabeça. Nem pelo menino, nem por motivo nenhum nessa vida. O que houve entre a gente acabou, Marinalva. É a Cláudia que eu amo agora. É com ela que eu quero constituir minha família. Estranho, viu? Esse portão está sempre aberto. Se está trancado, é porque alguma coisa está acontecendo nessa casa. As meninas saíram. Não deve ter ninguém. É. E não adianta nada a gente ficar aqui buzilando esse troço. Se a Nazaré estiver mesmo aí dentro, ela não vai abrir. É. Dessa vez, a minha intuição falhou, viu? Falhou brabo. Podia jurar que a Nazaré voltava para casa com a Isabel. É, tudo bem. Tudo bem. Vamos embora também, que o meu pai também não pode ficar. É, não posso, não. Estou doente. Estou doentinho. Calma, seu chato. Vamos. Está calentinho, né? É. Mesmo corja de sempre. Gentalha. 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 Lar, doce lar Minha casinha Que saudade da minha caminha fofa Depois de tantas noites Um colchão de palha Vai ser uma de... O que é isso? O que é isso? Não, eu não estou acreditando O que é isso? Eu não estou acreditando que essa insuportável A songa monga Ela tomou conta do meu quarto Ela está dormindo aqui Eu não estou acreditando Em uma coisa dessas Mas eu não vou deixar barato Ela me paga Olha, mesmo que ainda não tenha sido Dessa vez Eu continuo achando que a Nazaré vai voltar um dia sim Olha isso Ela não vai aguentar essa vida de fugitiva, não? Nem vai aguentar ficar longe da casa dela por muito tempo Sabe? Longe do bairro do Choro Longe de nós É, mas se ela voltar aqui para o pedaço Ela vai acabar atrás das grades, viu? O que, aliás, vai ser comemorado por muita gente Inclusive por mim, agora, nesse momento Um choppinho, Elia Não, 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 negativo, Elia Suspene o Choro O que é? Eu já estou abstemia há uma semana O que é, cara? Oh, eu não estou sentindo mais nada Um garoto, um garotinho Um garotinho só Seu Jacques O problema do garotinho É que depois vem outro garotinho E é aí que mora o perigo Não, sem papo O doutor Marcos foi bem claro É para dar um tempo e ponto Vem cá E os exames? Como é que está o andamento? Já fiz todos Só falta a tal de ultrassolografia do fígado Que a gente vai fazer amanhã, né, pai? Seu Jacques Cortesia para o senhor Geladinho Ela não ocupou o meu quarto? Mas então Vou me esconder no dela Vou ficar lá esperando A songamonga vai levar o maior susto Naquela vida idiota dela E vai ver Agora que o senhor já cumpriu o serviço Que nos ofereceu Está recebendo o que lhe era devido Não, senhora Não mesmo Tem mais algum faltando Quero saber quando é que eu começo O meu novo trabalho de faz tudo do prefeito E a moleza que ele prometeu para mim Aquela boquinha É, ela mesmo Olha Está difícil, viu? Não sei, não Como é que é? É que esse cargo de assessor do prefeito Não está à disposição de um qualquer feito você Esse é de jogo comigo, dona Não estou afim de ouvir ler o ler o ler o ler o ler o ler o não Já que insiste Esse cargo era uma promessa do prefeito, sim Mas ela não vai ser cumprida E eu posso saber por quê? Hein? Olha o tom de voz, cara Baixa a bola comigo Eu quero, é o meu emprego Mas não vai ter Por que você não passa de um muquiranazinho Muito do xexelento Um ex-presidiário Imundo Todo suado Vadio Imagina Assessor do prefeito Pra cargo de segurança Eu não quero ver vocês azando aqui no meu gabinete Todo dia Com essa tua cara de vadio Tem certeza que eu não quer? A gata na memória, não é? Tava doidinha pra fazer isso, né? Fala a verdade E tu disse que não quer olhar pra minha cara Eu sei o que tu tá querendo Tô sabendo desde o primeiro instante que a gente se viu E eu vou te dar, minha torna Eu vou te dar Assim você me machuca Um cona gostoso Abre o olho, cara Tem o olho azul, sabia? Vamos lá Descobre que isso já acaba contigo, sabia? Sim, Flávio É, mas pra isso ela vai ter que ser muito macho Isso é uma coisa que eu duvido Imundo, da boca não Da boca não, seu imundo Imundo Imundo, sim Subição, vai de... Ordinário Vacabundo Ordinário Vazio Perfeito Quero saber quem é o frouxo aqui agora Parada aí, cara Opa Vai com esse negócio aí Eu não sei se ouvi direito Como você duvidou da minha macheza Duvidou? Aquilo ali, cigano, é papafina, rapaz Não é pro teu pico, não É a primeira dama, minha mulher Não faz parte do negócio Mas foi ela mesmo que me provocou Passou uma mulher já minha fazendo isso comigo desde o meio dia É Ficava fingindo que eu não sabia o meu nome Porque era difícil No fundo, no fundo Ela tava querendo que eu pegasse ela de jeito Pra fazer o gostoso Como... Não me conformo Não me conformo De Reginaldo Saber notícia Do paradeiro De meu neto E saí assim Sem me contar nada Mas ele não disse nada Nada, nada, nada Nada, meu querido Nenhuma vírgula Só falou que a Viviane recebeu um telefonelo Isso Naturalmente dos sequestradores Que devem ter exigido um resgate Pra libertar o filho dele, não? É, é óbvio É isso aí Só que eu não tô gostando de ficar aqui Parada sem fazer nada E eu tenho que fazer alguma coisa Eu vou fazer já E vocês dois me dão licença Com licença Tem certeza que... Que ele tá morto? Absoluta Esse aí já era Dá até umas boas do cigano Matou as boas Mas também Quem mandou ele Ele ficar bem na minha Ali de tiro É Ó Se danou Quanto mais velho Mais boquirroto você fica, né? Quase que falou demais E estragou tudo E pior que ia sobrar pro nosso filho É Dessa vez eu tenho que concordar com você Eu não devia ter tocado Na morte da Leila Mas é que de vez em quando Eu esqueço que ninguém sabe o que aconteceu Então pelo amor de Deus, criatura Esquece de uma vez essa história Lembra de uma coisa Essa história tem que estar morta Enterrada pelo bem do nosso filho Eu sei Eu nunca mais vou abrir a boca Ótimo É melhor assim mesmo Mas aqui entre nós Janice Você engoliu aquela história da morte do cigano? Ué, por que que não? Primeiro o Bruno é sequestrado Depois vem o tal de cigano aí E pediu o resgate O resto foi consequência Eu acho que dessa vez Eles não tão mentindo, não Eu não sei, não Depois que o Reginaldo aprontou Contra a própria mulher Pode ser que ele tenha feito alguma Contra o filho agora também É isso, Sebastião Tá ficando maluco? Pra que que o Reginaldo Ia aprontar pra cima do Bruno? Olha, uma coisa a gente tem que ver O Reginaldo pode ter os defeitos Que ele tiver Mas ele adora aqueles filhos É Não faz sentido, né? É É, vamos esquecer essa história triste E tratar de dormir Ah, vamos mesmo Sinto muito Daqui vocês não podem passar Mas eu sou o pai da criança, fofa Escuta aqui, eu vou entrar sim, entendeu? Porque eu sou um parlamentar E eu tenho imunidades O senhor pode ter imunidades Lá com as suas eleitoras desavisadas Mas aqui não manda nada Doutorazinha Ah, doutorazinha Tô passado Não, eu tô passado Tá me pagando Bom Enquanto isso eu vou avisar pro pai Nem pense nisso, Virací Me dá isso aqui Se esse ex-marido aparece por aqui Um de nós vai dançar, entendeu? Como eu cheguei primeiro Então, meu caro delegado Paredes Como é que fica a situação do rapaz Quer dizer, fica ou não fica? Porque ele sai, né? É, verdade Realmente eu não posso manter o rapaz preso Porque eu não tenho nenhuma evidência contra ele Ainda mais agora com essa acusação contra o cigano Apontando o elemento como o sequestrador Mas de qualquer maneira O Shaolin continua sendo suspeito De ser o mandante do crime Não, isso não Ele não seria capaz de tamanha crueldade Com o filho do Reginaldo E digo mais Ele não seria capaz de tamanha crueldade Com o filho do Reginaldo Palavra de Jovalinho Prota Que vale mais do que o escrito Não, tá certo, tá certo O senhor tá dizendo que ele não vai fugir E que vai se apresentar aqui na delegacia Caso a gente precise dele de novo Então Eu vou ter que liberar o rapaz Enquanto segue o processo, né? Mas olha aqui, ó Shaolin Vê se não vai ameaçar de novo o filho do prefeito Tem mais, delegado Eu disse e eu repito O rapaz vai andar bastante na linha Tão na linha como aquela mulher Que de tanto a dar na linha o trem pegou Bom, bom, tudo bem Eu não digo mais nada devido ao adiantado da hora Com a sua licença, delegado Nós vamos nos pirulitar Pirulitar com todo respeito Não, claro, por mim vocês todos estão liberados Ai, meu Deus, se for livre Bom, peraí, peraí, mãe Olha o penteado aí Não vai me descabelar agora Vamos nessa Só se for agora Vamos embora Vamos embora Até logo, doutor Giovanni Paris O senhor também Até logo Não dá pra acreditar Que tem alguém tocando a campainha Nessa hora da madrugada Que desaforo Seja quem for Vai ter que ouvir Falta um dia pra votação em Brasília Os deputados ainda estão indecisos E nós vamos fazer pressão Alguém que ocupe o carro de chefia vai ter que ficar pra recepcionar o pessoal da repressão Então eu fico Tem certeza? Quem ficar pode sair daqui preso Ou até morro Essa vez foi pro alto Da próxima eu atiro pra matar Eu tenho orgulho de você por isso Doutora Léo E aí? Doutora Léo É alguma notícia do meu bebê? Infelizmente o Gracie Não deu pra salvar Calma, calma O que que você tá dizendo? O que? Como assim? Como não deu pra salvar? É, a hemorragia foi muito grande Eu sinto muito O que que você tá dizendo? Como que você tá falando assim? Não, porque a Nalvinha Ela é a mulher da minha vida Ela é a minha amiga A minha irmã Ela é o meu bebê Calma, Pedro A Maria Nova morreu Não Não, a Nova não morreu Não Mas perdeu o bebê Perdeu O seu bebê não morreu, Brasília O dela é aqui Minha estrela nova não se apagou Ela pediu pra você avisar o Leandro, tá? Liga pra ele, vai Estrela toda inteira Eu não vi O meu bebê O meu bebê O meu bebê O meu bebê Eu sei, bebê Eu sei Mas talvez tenha sido melhor assim Não Mesmo que o Leandro não me quisesse Era meu filhinho O meu bebê 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 Eu sei Eu sei Mas olha Você vai ter outros filhos Outros nenéns também Vai Não com o Leandro Não com o amor da minha vida O Biro O beijo Foi Acabou Foi muita gentileza sua ter vindo me contar Que notícia triste Eu podia ter feito isso por telefone Mas o Turcão achou que era meio indelicado E era mesmo Então a gente veio pessoalmente falar Foi melhor mesmo Pode parecer até maluco que eu vou dizer Mas Não era pra ser mesmo Era um anjinho O Leandro Que bateu as asas e voou E a Nova, como é que tá? Péssimo Péssimo Tá precisando demais de você agora Junto dela Você não vai faltar com ela Numa hora difícil dessas, né? Não Não vou não Você Pode dizer pra ela Que amanhã bem cedo Eu vou passá-la no hospital Olha, Leandro Você pode não acreditar Mas a Nova Ela gosta demais de você, viu? Pensa nisso Tá Tá Tchau 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 Meus queridos Meus amores Dessa hora tão difícil Pro pai de vocês E pra madrasta de vocês Vou rezar muito Pra Deus iluminar nossos caminhos E proteger a gente De todo o mal Você voltou? Voltei Vai acabar com a tua raça Para 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 Vai acabar com a tua raça Socorro, Isabel Ah, você vai machucar Para Isabel Isabel, socorro Eu já não sei, Isabel Para, mãe Isabel Do que que você me chamou? De mãe Foi disso que ela te chamou de mãe Verdade É, eu te chamei do que você é Você é minha mãe O que que foi? O que que foi? Você mudou de ideia? Você disse que nunca mais ia me chamar de mãe? Faz não Sua sonha é monga Para, mãezinha, para Mãezinha Isabel, você tá me enrolando, Isabel Eu não tô te enrolando Eu só não esperava uma recepção como essa A última vez que a gente se viu foi em Porto Alegre Você fugiu do hospital e me deixou sozinha Tá lembrada, dona Nazaré? Me chama de dona Nazaré Você sabe porque eu não gosto disso Você me perdoou, filha Você me perdoou Vai voltar tudo a ser como era antes Deixa eu te dar um abraço Eu queria tanto te tocar de novo, Isabel Deixa a mamãe te dar um abraço Deixa Deixa Me perdoe Filha, me perdoa Eu tava com tanta saudade de você, filhinha Tanta, tanta Eu também tava, mãezinha Mas me dá essa tesoura aqui, vai Deixa essa chata da Cláudia em paz Foi ela que roubou o meu quarto, Isabel Eu disse, Cláudia Diz que a mamãe podia chegar a qualquer momento Esse quarto, Isabel É da minha mãe Arruma essas coisas agora, por favor Vambora Vem, mãe, vem Algum problema? O senhor é mudo ou coisa assim? Não Não, senhora Me desculpe Eu confundi a senhora Com a minha mãe Evidentemente Claro A filha de dona Josefa A senhora conheceu? Trabalhei muitos anos pra ela Então deve saber Que não se deve deixar uma dama plantada Como eu estou aqui Perdão Por favor, de entrar Dona Guilhermina O barão e a baronesa Estão? Não, senhora Ela saiu há pouco O barão se encontra em Mato Grosso Pra onde viajou faz tempo A baronesa demora a voltar? Infelizmente eu não posso lhe dizer com certeza Mas acredito que sim Porque ela foi ao médico E o senhor quem é exatamente? Motorista Dona Josefa me indicou ao barão Antes de deixar o país Eu era Motorista dela O seu nome é Sebastião Isso mesmo Sebastião Ferreira da Silva Bom Já que eles não estão Por favor Diga a dona Laura Que eu Estive aqui Tentando fazer uma visita surpresa Estou no Rio Não é correto Vim de surpresa Eu telefono mais tarde Pode deixar Abelou o recado Passe bem Ai Esse elevador de serviço Engreçou de novo Ai ai Que foi Sebastião Parece que você viu um fantasma Por instantes Eu achei que sim E alguém precisa saber disso Quer dizer que ela também esteve aí? Também? O que você quer dizer com isso? Ela veio me visitar essa madrugada Sebastião Nós tivemos um arranca-rabo Daqueles que só acontecem na casa de Maria do Carmo Arranca-rabo? Com a dona Josefa? O nome dela é Maria Guilhermina E ela é muito mais difícil de lidar do que a mãe O que eu sei é que eu fiquei confuso Com a semelhança das duas Mas por que diabo vocês brigaram? A gente brigou e brigou feio Mas olha Eu prefiro te contar isso pessoalmente Dá pra você dar um pulinho aqui? Sebastião Essa baronesa ligar Eu digo o que? Telefona pra mim na casa do Disseu de Castro O número do telefone está ali na agenda De lá eu vou buscar A baronesa e o Alfred no médico Veja lá Sebastião Você não vai esquecer a baronesa lá Eu nunca fiz isso, não vou fazer agora 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 Obrigado.